Os sugo tão danosa, os menorzinho acelera No pião sem capacete, eu tô dentro da favela Os bico tá pousado, encanto a cinderela Ouro no pescoço, eu tô chave de quebra Se vir na bota, nós acelera Traga a certa pra esquerda e entra na favela Porque lá o curo come, lá é uma dela 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 Brata lá, talala, haha, cantei ela, hein? Cingerela, ha, de orê É o funk da quebrada, assina aqui, ó, mais uma Ave Maria, tinha que ser o de orê Os sugo tão danosa, os menorzinho acelera No pião sem capacete, eu tô dentro da favela Os bico tá pousado, encanto a cinderela Ouro no pescoço, eu tô chave de quebra Se vir na bota, nós acelera Pega a certa pra esquerda e entra na favela Porque lá o curo come, lá é uma dela 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 Brata lá, talala, haha, cantei ela, hein? Cingerela, ha, de orê Só lançamento, né? Exclusividade é aqui, ó O funk da quebrada Pesado, pesado, pesado Pesado, pesado 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 Pesado